Oh, meu amor Me catiga de todo jeito Bate na minha boca Dá uma porrada nos meus olhos Admiro teu jeito de andar De falar coisas belas Refletindo o meu amor Do seu gostoso sei que vai mudar As coisas do lado Bate, 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 bate Bate, bate Ela pega chupando a onda Coloca toda, coloca toda Toda, toda, toda Corri noites a te procurar Com a mesma desculpa De poder mais Uma vez Te amar Amar agora A noite inteira Quando humanos passam Tão rápido esperando Que você goze, 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 goze E espera que você goze E espera que você goze Quero que você me faça coisa bonita Ao meu ouvido Ela diz Ela diz Eu quero mais Empurra, empurra, empurra Toda Na frente e atrás E bota E bota calado Quero, 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 quero muito mais E bota calado E na frente E bota atrás Eu quero, 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 quero muito mais Oh meu amor Meu amor me encartiga de todo jeito Bate minha boca, dá porrada nos meus olhos Admiro teu jeito de andar e falar Coisas tão belas Refletindo o meu amor Do jeito que eu gosto de ser Perguntando coisas tolas E bate, 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 bate Ela pega chupando a onda Coloca toda, 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 toda Corri a noite a procurar A mesma desculpa de poder mais uma vez te amar Amar agora a noite inteira Quando os humanos passam tudo rápido Esperando que você goze, 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 goze Esperando que goze Quero que você fale coisas bonitas Meu ouvido ela diz Eu quero mais Empurra toda, toda da frente Atrai e volta calada Eu quero muito mais Empurra toda, toda da frente Atrai e volta calada Eu quero muito mais Empurra, 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 empurra Empurra toda, toda da frente Atrai calada Eu quero muito mais Eu quero muito mais Melocida de amor e busca de um coração